É o DJ SWAT, pega a fita, 20PVMC, putaria, putaria, putaria MAPEUS PR Sem coração, eu ataquei, bandidos e sentimentais Eu aperto plena a ilusão, dessa leve Ficou com meu coração, mas agora ela vai ver Só botadão, só botadão Pra esquecer a cicatriz do Cupidu no coração Só botadão, só botadão Pra esquecer a cicatriz do Cupidu no coração AR Company, qualidade, visual acima do normal Vai ter social de novo, se estou e ela me chamando Só vai ter bandida chique esperando nós pro caô Eu com a quadrada de pão, pronto pra ingratir Só que a loura do bundão já veio me enquadrar Vai desarmar traficante, pode requer eficiente Foi só saravada forte, de pé pega lá no meu pente Foi só saravada forte, de pé pega lá no meu pente Foi só saravada forte Foi só saravada forte, de pé pega lá no meu pente Foi só saravada forte, de pé pega lá no meu pente Foi só saravada forte, de pé pega lá no meu pente Bailinho da TDL Gosta da pegada R encontramos Eu caçava as puta agora as puta que me caçam Elas gostam muito disso that's the one Eu ooo, caçava as puta agora as puta que me caçam Elas gostam muito disso Gosta da pegada R тобции Eu caçava as puta agora as puta que me caçam Gosta muito de Deus, gosta de pegada Eu caçava as putas agora, as putas que me caçam Eu caçava as putas agora, as putas que me caçam Eu caçava as putas agora, as putas que me caçam Fiz de pau um hino que todo dia te manda um texto nas manhã Hoje é ele que tá dirigindo no asfalto alto aporte Macalã E talvez na atração de amar aquela oposta era interesseira E talvez a chance rolaria se você tivesse o caldo na carteira Eu cansei de só te amar e você me fazer de bobo Lembra sua minha safada, pois é a melhor que é me dar de novo Tá de passageiro na boca Matheus, PR, simplesmente incomparável Tô de plantão na boca, vendo droga e fumo já E novinha, louca, ainda estou de vir me dar Bandido meu coração, mas se for pique eu taco dentro Bandido sem compaixão, então vai, mostra o seu talento Vai descendo, descendo Vai descendo e dando Vai descendo, descendo Tô com bunda no talento Vai descendo, descendo Vai descendo e dando Vai descendo, descendo Ela ri de mim, hoje ri pro gordin Quem tá gordão de malote Ela quer girar de Aston Martin Doida pra jogar o bagote Ela bebe whisky na garrafa Do Shane faz um desejo Hoje eu vou realizar E depois desapareço Vai jogando Vai jogando Vai jogando Vai jogando Vai jogando Esse contão Eu falei que era só teu Desculpa o que de ilusão Faz essa carreira só do e não tem o coração Tô de plantão na boca, vendo droga e fumo já E novinha, louca, inventou de vir me dar E novinha, louca, inventou de vir me dar E novinha, louca, inventou de vir me dar